Assim, não porque não há obrigatoriedade nem a necessidade de ter expediente todos os dias e estar lá presente na sede diariamente, quer dizer, como aqui a sede em afogados, eu resido aqui, eu vou estar praticamente todos os dias, lá tenho uma secretária e assim, a gente vai ter uma pauta de audiência, de reuniões com os advogados, a gente vai estabelecer uma pauta de reunião, de reuniões ordinárias, no semestre, então tudo vai ser pré-estabelecido, tudo vai ser planejado, a nova administração vai ter uma pauta que todos os advogados vão ter conhecimento, então no dia de designação de reunião eu vou estar presente e quando for necessário resolver qualquer incidente que dê respeito aos advogados, militantes aqui da região ou outros que estejam passando por afogados em caseira, eu acho que o meu telefone vai estar disponível lá na sede da subseccional e eu, lógico, posso, quando eu puder estar presente, o vice, que é toscano, ou mesmo lá em São José do Egito, que é o secretário Gilberto, o mesmo tesoureiro edifonal do Laudicella em Itamira, poderão estar presente, poderão também deliberar e resolver qualquer assunto que dê respeito aos advogados, subseccional de advogados em caseira. Na sua avaliação, o novo fórum, que está perto da ANC e entregue à população, vai facilitar o trabalho dos advogados e da justiça, doutor? Com certeza, não só dos advogados, como também dos juízes, promotores, defensores públicos, mas com a peça principal, que é o público, os assistidos, as pessoas realmente que recorrem ao poder judiciário, esses são os mais beneficiados, porque lá vai ser dotado de inúmeras salas, salas amplas, com condições realmente de receber a população afogadense, as pessoas que, porventura, têm uma necessidade de recorrer a algum pleito na justiça. E é um fórum muito amplo, uma arquitetura muito bonita, afogada em caseira, também parabéns, isso irá contribuir para o desenvolvimento de afogada em caseira. Você vê, afogada em caseira, eu, assim, considero até privilegiada com relação às outras comarcas, você vê, são os advogados, têm praticamente o mesmo número, ou mais, maior número de processos do que mesmo, de todas as três varas aqui de afogada em caseira, só tem uma vara agora, no dia 7 de dezembro, que vai ser instalada a segunda vara de São José da Gíria, mas foi uma luta muito grande para poder conseguir essa segunda vara de São José da Gíria. Afogado, já há bastante tempo, já dispõe de três varas. Já tem uma outra vara criada, que é a vara da Infância e da Juventude, e eu acredito, com a inauguração do novo fórum, essa vara da Infância e da Juventude, uma vara regional, ela será inaugurada também, eu acho que logo, logo, acho que vai ser inaugurada. Então, a Fogada em caseira ganhou muito com isso, isso é muito bom, você que recorre à Justiça, ou mesmo que necessita do serviço do Poder Judiciário, e ter realmente a satisfação de ter juízo titular, porque, veja bem, aqui eu sempre digo, nas comarcas mais bem organizadas, até porque não poderia ser, porque se dispõe de três juízes, três promotores, enquanto que as outras comarcas dispõem só de um juiz, então acumula o número de processos. Então, não há assim, o julgamento, há um retardamento, há uma demora para a resolução dos casos, dos conflitos, enquanto que aqui não, há, aqui são resolvidos em curto espaço de tempo, os juízes sempre estão presentes, de modo que é muito bom para a população, acho que quem sai ganhando mesmo, somos como arcanos, a população de Afogada em caseira, como a inauguração desse novo fórum. Obrigado.